Convido a Alto Garcense, aquele que estão aqui nos visitando, cidades vizinhas, vem aqui participar com a gente nesse carnafolia que a gente tem certeza que vai ser um sucesso. O povo está começando a chegar para você ver. A gente que conhece Alto Garça, sabe, muito pessoal trabalhando na lavoura, aquela correria, mas ainda eu acho que vai estar chegando ainda bastante gente para ter um carnaval com muita alegria, está aqui várias barracas de alimentação, uma praça de alimentação boa e muita segurança também, né? Estamos aí com uma equipe de segurança, polícia militar, também as polícia civil aqui, tudo presente. Bom, prefeito, é importante a gente mencionar que é um evento de grande responsabilidade também, de muito carinho e apreço pela população. Tudo que a gente faz é pensando o quê? Em dar qualidade, a pessoa vir aqui e ter um entretenimento bacana, sair feliz, porque às vezes a pessoa não pula o carnaval, mas ela vem aqui, encontra um amigo que faz tempo, um ente querido aqui, tantas pessoas de fora também participando. Então o carnaval em si, para mim, a gente leva a nossa gestão, hoje a Angelita no Ponto está presente e alguns secretários também, né? Está tendo eventos também, religiosos, a gente respeita e é ótimo, muita juventude lá também. O que a gente quer é o quê? Estamos fazendo uma festa que virou tradição no nosso calendário da cidade e fazer tudo de bom. A gente pensa o quê? Amor entre as pessoas, família e o lazer que é o entretenimento. E aí